Boa noite, aqui é o Otax e o Tominhos, estamos aqui para um vídeo aqui rapidinho para poder mostrar aí para vocês como resolver o problema de roncar Impact que do nada ele hoje começou a bugar e não estava destravando chegava lá na parte de reconectando a internet e travava então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, aqui é um vídeo bem rapidinho até para poder ajudar vocês que estão jogando pelo celular porque os que estão jogando no PC ou no notebook estão de boa então esse aqui é um tutorial bem rápido para falar a verdade então vocês vão aqui na Play Store, vocês vão em Web View aqui já vai estar atualizado por causa que eu já fiz mas aí para vocês vai estar escrito Desinstalar vocês apertem Desinstalar e deixam assim aí depois que vocês fizerem isso o jogo vai estar funcionando eu tentei desinstalar o jogo e aconselho que não ajudou em nada e cara, é basicamente isso que eu tenho que fazer eu só vou fazer aqui meu log no jogo de novo e vou mostrar para vocês que funciona de verdade beleza deixa eu carregar vamos ver se realmente funciona aí, tá já saiu ali ok voltou beleza aqui ó, 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 ó é nessa parte que tinha travado travou aí checando não sei o que de atualização ok tá andando tá travando mas tá andando calma calma Carregando configurações Beleza Tá indo Ó, ó Foi pra metade já Já passou da metade Ok Ok Hum Travou Aê Tá, chegando os eventos Aê, deu certo Eu falei, confia no pai Então, é só esse método É fácil Só vocês virem ali e pesquisar o nome daquele aplicativo Que vai estar aí no início do vídeo Deixa eu ver Você vai carregar, vai entrar Boa noite, furra Mas enfim É Basicamente isso que eu tenho que fazer É só ir lá no Ó, eu tenho até indicação Vou ter que ver tudo Ó, posso girar o gacha Mas enfim Falhou Tchau 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 Tchau